Pachamã As estradas estão todas acabadas, por isso eu não vou votar no candidato dele Aqui pra ele, 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 aqui pra ele O voto agora é de cheque Sou funcionário e ganho uma meixaria, o prefeito tá pensando que eu sou o escravo dele Aqui pra ele, 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 aqui pra ele Fica pensando Sou professor e trabalho noite e dia Quando chega o fim do mês Ganho uma mixaria Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Toda na aula O dinheiro que chega a prefeitura Ele nunca ajuda os pobres É só os filhos dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele O Liga O povo todo tá calado e esperto Só tá esperando a hora de dar banana pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui Estou doente e preciso viajar Ele só arruma o carro para os puxasacos dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Doi A minha rua está toda no escuro Como é que eu vou votar Do candidato dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Agora só de candidato Agora só de candidato Esse prefeito nunca foi na minha casa Tô pouco me lixando, eu nunca fui na casa dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Tá conhecendo Falta dinheiro pra merenda escolar Só não falta pra comprar Vaca pra fazenda dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Só tem dinheiro pra comprar vereador Aí se nunca faltou Pra votar nas contas dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Tem que fazer prova Antes o imposto construiu a prefeitura O prefeito tá pensando Que a prefeitura é dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Acende Égua, mano Vai morrer pra lá Tu é muito, é mara Aqui pra ele, aqui pra ele